Quando ele era miúdo O cantador que ainda não sorriu Como é que tu achas? Tu chegas tarde aqui Vias apanhar tanta gente aqui eles para fazer entrevista Ah teve muita gente Mas o dia esteve bom agora que está com isso O dia não esteve muito bom que esteve sempre a chego Mas teve muita gente Olha já vendi filiales de forno E já vendi muitos papas grossas E já vendi as Donas Aristobas Os inhamos senhoras Já vim a buscar inhamos Vias estar tudo Eu a fazer essas filmagens Tu ficas muito famosa E eu até fico sem nada Eu vou parar de filmear Não apanhas nada Que é para ter uma cozinha Mas então se for já amanhã à praça Por que é que não vais fazer uma visita amanhã a gente à praça? Vamos a ver Vamos a ver De manhã para dormir não é? Diz uma coisa André Não eu tenho já um convite talvez para ir andar de bicicleta Ah também é bom Desenvolvido físico Mas então a nossa André amanhã vai estar outra vez na praça André amanhã vai estar outra vez na praça E vou levar filhotos de forno para baixo também Olha filhotos de forno amanhã na praça Imaginhámos Ai tal pena que eu gostava tanto dos inhamins Eu os não vou comer É para tal pena com um bocado de linguiça É para não digas muita coisa sequer Ovo estrelado Ai ai Coisa de balabá Oh André então hoje a sábado dia 5 de dezembro Te veia várias pessoas Teve aqui muita gente hoje senhoras Graças a Deus as pessoas têm aderido a estas coisas Graças a Deus e a minha máquina E a tua máquina Olha aqui um cliente Vamos ver o que eu vou lá a querer saber Olha mais um cliente Mais um cliente E o que vai ser meu amigo Não 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 Olha um saquinha de batatas É batata doce ou batata normal? É batata normal É batatinha da dourada oh É isso é para recordar as nossas douradas É já que não há douradas Olha tem aqui milho Amendoim Estás a ver senhorita Pão de levedo É hoje eu tenho um levedo também Pão de levedo Olha para isso Espera ai que eu vou te mostrar uns espinhos Os espinhos estão ai com uma Olha a coisa mais boa Ai caramba Estes estão mesmo frescos Estes estão quentinhos quentinhos vêm Ah sim caramba Estás a ver olhar as papas grossas Olha que isto tem andado de banca E arroz doce também vendiam bastante arroz doce Ah sim É muito ruim agora em Ponte Grande para o Natal Olha os saquinhos grandes estão ali de um coelho Pois é André aqueles imigrantes dizem Epá a gente quando for ai eu então quero ir lá abaixo Arrocha lá que eles não se esqueçam Olha que eu estou à espera deles Eles dizem que queriam fazer uma visita a André Um disparada Com certeza para vir cá matar saudades disto tudo Olha mas hoje para os filhosos como foi novidade Calhou bem Ah calhou Mas foi a primeira vez que veste filhosos de forno Desde o verão que de verão eu não fiz muitas Porque também tenho muito medo dos calores E tinha pouca gente este ano para Pronto tinham as pessoas mas para comprar alguns outros anos não E então eu resolvi este fim de semana fazer filhosos de forno Passei um ano vedeado também E fizeste muitas Eu fiz um forno que havia de ter talvez quase 30 Para ovos E vendi tudo graças a Deus Agora para a semana vai fazer 50 Oh não é para a semana é este fim de semana para amanhã para a praça e para os pescados Eu vou fazer para aí umas 50 aí é que está Pois Dá mais ou menos isso Não porque é mesmo com esse fresquinho os lavradores já pudesse a comer Oh com sol Eles vão ali Vamos com a Dona Etozinha ou uma filhózinha Bebem cá um cafezinho ou uma aguinha ou uma coca cola e estou cá a andar para a frente Já tem bolos de Natal também agora Oh André e amanhã portanto vais para a praça com o Inhamos também Vou levar o Inhamos E depois já à tarde vens esperar aqui também E vem à tarde aqui e também vendem umas coisinhas E vais ter um Inhaminho se querem se restar E não sei se eles chegam cá acima amanhã porque parece-me que eles vão ficar todos na praça Ok capaz Já hoje aqui já se foi embora quase 30 quilos imagina amanhã na praça do Guado vai-se embora tudo É que qualquer dia tem que ir à praça para comprar Inhamos Tu tens que fazer uma receita gente olha que aquilo é muito engraçado Então fizeste um bolo também de Natal já Já fiz aqui um árvore de Natal ó estás a ver Aham Já fiz aqui um bolo descoloado todo recheadinho ó Aham O esse bolo de Natal é para vender o bolo todo ou não? Ah é o bolo tem que ser vendido todo isto é para eles verem para eles mandarem Aham Já tive algumas encomendas também os bolos de figo bolos de laranja Bolos mais simples também há pessoas que não podem comer coisas muito doces e tem o bolo de laranja que é simples Ah a tua estás preparada para tudo André Eu estou preparada para a guerra como a diz o outro Olha e já que na vó que amanhamos é esse meu cascronzinho Ah olha também é bom estaladense também está bem fresquinho Arranja bem o cascronzinho Olha os céus eu entendi a vi-vos na tesão também achar graça Ah graça quem é que não acha graça essas coisas boas Ah Sérgio mas já estava à espera de tícara para te mostrar filhós Ei cara Cheia de creme quentinho Epa e gosto aqui Ah vou dizer tu foste muito porque seu Zeus não sei o que andaste a fazer nesta ilha Olha eu também saí de casa tarde Foi E depois fui fazer umas filmagens para a praia Ah tu foste foi passear para a praia Ah e agora para lá estavam as chuvinhas Estavam as chuvinhas Mesmo assim aqui está Eu lembro o melhor quando chegar aqui vai apanhar a chuva que uma sábado passado É é Mas quem há aquelas tias a dizer coitadinho que ele alagou-se ele alagou-se Mas ele não tem medo da chuva Epa e quer é a ação e quer é a ação Ah vem pessoas de Santa Bárbara ou já vem da vila de São Sebastião também Atrás das papas grossas E aí que que Bastante longe até Olha E essas papas estão a ter um sucesso muito bom Essas papas estão a ficar famosas Ou não outro dia comi papas quase toda a semana Claro que me falo Fui elevei as peles para a minha casa que tu arranjas a casa Fui comendo aos bocadinhos aos bocadinhos Oh Faces como antigamente Pegas nas papas e aqueces leite e pões por cima das papas Oh e é bem bom Antigamente os fazia raciocínio E fiz um outro dia também Ah e é bem sabroso Mata-se saudades Oh mas papinhas com leite consola Oh consola Antigamente a minha mãe fazia era muito assim Antes disso que pancadas Oh essas já estão dando em me acho E doce de figo ainda tens? Tem ainda bastante doce de figo Tem doce da mora Doce de uva Tem o doce de malaguete agora para o natal Que é muito bom também para pôr nas terradinhas Os lombos de porco assado O fogo Olha um doce que já vi que faz bem aos intestinos É o da meixa O doce da meixa Está bem famoso o da meixa É bem bom E ajuda É melhor que está a comprar aquelas coisas na farmácia Que não fazem bem nenhum E a meixa descarrega tudo Oh Andrei E por acaso tinha ali umas Quando acabam os doces Eu disse a minha mãe Será que ela quer os frasquins para... Claro que eu quero A gente compra estes frasquins todos E tem muita gente que até recicla E vem cá trazer os frasquins de volta Porque estes frasquins ainda são um bocado caros Então é bom... É bom guardar Se as pessoas guardarem os frasquins e trouxerem para Andrei A gente te agradece Agradece mesmo que a gente se posibiliza Eu acho que tem ali um no quarto Ah então vá-te calhar foguinho não é? Ah mas bem bom Já comeste o doce todo senhorita Já comeste o doce todo Não ainda tenho lá um Mas eu quero levar um docezinho de figo E um da meixa Estou-me adora figo E também agora ficaste viciado no da meixa Eu sou o papa figo Tu és pior com os morros pretos em cima das aves isso E o da meixa também é bom para os intestinos Também é saboroso Olha que grande cuscronça Eipá Isto é um avião Isto é um avenir Parece a ilha Essa ilha a terceira Com a ponta a maior Mas parece a ilha a terceira Ou a ilha de Puig Ah ó É a nossa A gente tem que puxar porque é nossa Então foi o nosso ou a redonda Igual são todas lindas Mas a nossa é redonda E massa de malagueta também tens? Também tem bem basta Olha agora para pôr nas carninhas para o Natal no Peru Bem boa Bem boa Aguenta malta Aguenta malta que vão ficar com as bocas pequentes Olha aqui o tecoscrãozinho O tecoscrãozinho Então duas Uma de ameixa e uma de figo Uma de ameixa e uma de figo É pá já estou a ver poucos Não tens luz aqui dentro? É tem que ligar o cantador ali que a luz está desfugueando Ah isto também daqui a bocadinho está Já está quase de novo também Está quase de novo também A gente também tem que fazer ainda mais umas filhosos para amanhã E as filhosos têm que ser feitas durante a noite Então a coragem é que chegueis lá abaixo? Olha o domingo passado chegaram às sete e meia Estou a pensar para as sete e meia Oito horas Oito horas estou lá Estou por lá Atenção lavradores Vá-se a Inhambos A papas grossas A melaguetas A figos Vamos arrastar esta gente para lá A bolo A bolo de natal Sempre com máscara e segurança Mas vamos todos também comprar as nossas coisas Que a gente tem que comprar para terem casa Para comer estes dias Isso é importante É muito importante E as nossas cozinhas caseiras são muito boas Muito boas Sim sim Estas não têm corantes nem conservantes Aguenta Olha lá Andréia então Manda aí mais uns abraços aí para esta gente Um beijinho para esta ilha inteira linda redonda Que eu adoro esta gente toda E para toda esta gente que está no mundo inteiro Apesar de um abraço e um carinho nosso Também muito especial Um beijinho para todos Saúde, paz e amor Ok Vira lá Santa Maria Vira também São Miguel Vira o Ilha Terceira Vira alto pico tão belo O Vira das Ilhas torna a virar Quero ver as ilhas todas dançar O Vira das Ilhas torna a virar Quero ver as ilhas todas dançar Vira a ilha graciosa Vira a paial, vira flores Vira São Jorge, vira o Corvo Vira o Vira das Ilhas dos Açores Vira das Ilhas torna a virar Quero ver as ilhas todas dançar Vira das Ilhas torna a virar Quero ver as ilhas todas dançar Ivo Silva de Artes e a terceira leva os emigrantes De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes Bailinhos de carnaval, nosso melhor teatro popular São filmados por um profissional que andam ao redor da ilha a filmar Das festas tradicionais às touradas de tudo um pouco ele vos mostra DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas Ivo Silva até à artes e a da terceira leva a vocês Ivo Silva até à artes e a da terceira leva a vocês Ivo Silva até à artes e a da terceira leva a vocês E aí